O suco laxativo, para quem está com problema de intestino preso, vocês podem ver que nós sempre começamos a segunda-feira, toda dieta de suco a gente começa com esse suco aqui, é para dar uma limpada no seu intestino, tá? Quem tem problemas, sempre lembrando, nós vamos usar a farinha de linhaça, sempre lembrando, quem come linhaça, tomem bastante água, porque senão o efeito é inverso, ok? Nós vamos colocar aqui, nessa receitinha, vamos ler a receita, meia unidade de mamão formosa, tá? Ou um mamão papaya, 15 unidades de ameixa sem caroço, duas colheres de linhaça triturada, meio litro de laranja, suco de laranja lima ou de laranja normal, como vocês quiserem, mas a laranja lima é um pouquinho mais laxativa, sabe? Há controvérsias, mas nós, na prática aqui, nós percebemos que o suco de laranja lima, ele é um pouco mais laxativo que o outro. Então, nós vamos bater tudo isso no liquidificador e esse suco é uma delícia, pelo menos eu adoro, é o suco que eu mais gosto. Vamos bater lá. Mamão. Ameixa. Duas colheres de linhaça. Duas colheres de linhaça. Pode ser muito cheio, como pode não ser. E meio litro... Meio litro de suco de laranja lima. Eu vou colocar um pouquinho mais, tá? Porque isso daí também não vai variar muito, tá? Nós vamos bater no liquidificador e esse daqui não coa de jeito nenhum. Tem uma mesa ficar ouro? Sempre acontece. A gente pode bater um pouco mais se ele ficar... Se vocês gostam da ameixa um pouco mais triturada. Vocês podem ver que ela fica uma vitamina, dá pra ver aí no telão? Fica uma vitamina. Nós sempre... Os desjejum são feitos com sucos mais consistentes pra vocês terem... O desjejum sempre tem que ser mais rico do que o resto do dia, tá? E tá pronto o nosso suco laxativo, ok? Terminou a nossa aula e nós vamos fazer a nossa degustação. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?